Fala meu povo, vocês estão bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade a esse vídeo aqui Ou é aqui, vou botar em um dos lados aqui, se eu não botar me lembrem Sobre a história do egípcio, tá? A Maria voltou, mandou uns e-mails aqui Vamos dar continuidade a Odisseia Mas antes disso, lembrando que você também pode participar aqui deste canal Enviando teu relato pra cá E fica tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade Sem mais demores, vamos embora pra história Ela me mandou três e-mails, eu vou ler aqui os três na sequência Bora ver aqui Oi querida, muito obrigada por me responder Olha, ele me falou que ele era contador em uma empresa Que eu mandei um e-mail pra ela e perguntei o que ele fazia da vida Trabalhava de que, fazia o que E aí, cá está Ele é contador em uma empresa E ela fala, eu queria saber se ele é casado Eu pergunto e ele fala que ele é solteiro Ele tem 31 anos O nome dele é Mohamedach E aí ela me faz a pergunta aqui Ele é como você saber pra mim Isso, se ele é casado ou não Eu vou deixar o celular dele Eu quero muito ir para o Egito Conhecê-lo, mas eu assisto muito o seu canal E também já conheço a história do casamento com o Egípcio Eu fico com medo de ir Ele só falou de casamento uma vez comigo Mas eu não tenho essa coragem E daí ela me manda o número do telefone do cara Só que aqui temos uns detalhes Primeiro Eu não vou ter como saber se esse cara é casado ou não Se eu entrar em contato com ele Eu não vou assim Entrar em contato com o cara Opa, tudo bom? Quanto é casado? Não Né? Queria ir no celular Quem é essa doida? Pra eu ter essa informação Eu teria que criar um vínculo com esse cara Eu teria que começar a conversar Queria fazer uma amizade Pra daí, sabe, sei lá quando Em que momento Chegar nesse ponto aqui De saber se ele é casado ou não E sinceramente Eu não tô com nervos pra esse tipo de coisa Né? Então Infelizmente não tenho como saber se ele é casado ou não E outra Se pra ela Que ele está conversando romanticamente Prometendo vida em comum a dois Ele vai lá saber se ele tá sendo verdadeiro ou não Imagina pra mim Uma total estranha E outra coisa Ela fala aqui Que tem muita vontade de ir ao Egito Mas já viu minha história e tal É o que eu sempre falo aqui Não é porque deu errado comigo Que vai ter que dar errado com todo mundo Pode dar certo com outras pessoas Temos exemplos de brasileiros Que encontraram egípcios Casaram E se encontraram pela internet E dá tudo certo Tem exemplos de meninas Que estão casadas até hoje Não é porque deu errado comigo Que vai ter que dar errado com os outros Mas Infelizmente a regra Não é que vai dar certo A regra É que vai dar errado Se tu pega os casos De brasileiras E estrangeiras em geral Que tiveram algum tipo de relacionamento Por aqui E tu analisa Tu vai ver que a maioria Deu merda Então assim É bom ter muito cuidado Tá Eu fui pro Egito Sem conhecer o cara Deu um tiro no escuro Não aconselho ninguém A fazer isso E hoje Se fosse hoje Eu não faria isso Porque foi um risco Porque foi um risco muito grande Então assim É bom Ficar De orelhas em pé Né E outra coisa Que ela fala aqui Ah Ele Ele já Calma Eu fico com medo de ir Ele só falou de casamento Uma vez comigo Mas eu não tenho essa coragem Ô meu gente Vem cá Ela tá conversando com um cara Que ele é de uma cultura Que ele leva a sério Questões de casamento Né Um homem de verdade Um homem do bem Egípcio Ele leva a sério Questões de casamento Eles estão tendo contato amoroso No namoro virtual E daí Como é que o cara Vai falar de casamento Uma vez só Tá tendo contato amoroso Tá no namoro virtual E ele só falou do casamento Uma única vez Estamos falando de casamento Dividir a vida Ter uma vida em comum Eu não tô falando De ir ali ao cinema Quando der Quando quiser Se o filme prestar Ou de comprar uma roupa Ou de tomar um sorvete Na esquina Não Eu tô falando casamento Casamento É um negócio sério Que teoricamente É pra ser pra sempre Né Então Vamos lá Segundo e-mail Que ela me mandou Oi Nadi Desculpa Se eu estou te pedindo muito Não Tá me pedindo muito De jeito nenhum Mas eu só não quero Ir para um lugar Onde eu não conheço ninguém Graças a Deus Que ela tá com isso aqui Em mente Isso aqui Já adianta Metade do processo Porque ela pode ir ao Egito Pode conhecer o cara Ele pode ser um cara do bem E ela pode ter bons momentos Com ele Ou Ela pode também Conhecer uma pessoa De má índole E ela só ter dor de cabeça Né Via das dúvidas É melhor não tentar Não tentar E ela fala aqui É Por que o Mohamed Das Arábias Quer ficar comigo Em um lindo lugar Chamado Da Hab Eu pesquisei Eu pesquisei Eu pesquisei Lá o casal Pode ficar juntos E isso é um problema E isso é um problema O que é um problema Na cultura egípcia Tá Não tem essa De namorados Fiquerem juntinhos Sozinhos Viajar sozinhos Claro que Toda regra Tem a exceção É claro que Vai ter um ou outro De Enfim Que não viva De um modo Tão tradicional Que vai sair Desta regra Mas a regra é essa Tu não vai encontrar Casalzinhos Tão livres Leves e soltos Como é aqui no Brasil Aí o cara Conhece a menina Aqui pela internet Chama ela Pra ir lá Pro Egito Detalhe Ele mora na Alexandria E ele quer Levar ela pra Darraba São dois extremos Por que não Levar ela pra Alexandria Praia por Praia Alexandria Ele também tem praia Mas não Vai levar a menina Lá pro outro lado Do outro lado Do planeta Tá Vai levar pra um lugar Onde eles podem Ficar sozinhos Mas é sério Que a intenção Desse cara É casar Ter filhos E andar lá No parquinho Do domingo de tarde Não sei E o último e-mail Ela fala o seguinte Bom dia querida Eu vou esclarecer A história Que assistiu No seu canal Bem As nossas conversas São de namoro Ele sempre fala Que me ama Na primeira pausa Que me ama Todos eles falam Que amam Sem exceção Neste mundo De relacionamento Amoroso Virtual Nesse Então Todos falam Que amam E outra Eles te conhecem Agora Daqui a cinco minutos Já estão falando Que te amam E aqui Eu posso Enfatizar Dois cenários Primeiro cenário É o cenário Linguístico Da coisa Porque no português Eu tenho O verbo Amar E tem o verbo Gostar Que tem Pesos diferentes Tá No árabe Não existe Essa diferenciação De amar e gostar É um verbo Só para os dois Tá Então assim Na mente árabe Dele Ele pode chegar Ao padeiro Da esquina E dizer Que ama o padeiro E ele vai chegar Para a esposa dele E vai usar A mesma palavra Para dizer Que ama a esposa O que vai diferenciar O amor Que ele sente Pelo padeiro Pelo amor Que ele sente Pela esposa É o cenário Do padeiro E o cenário Da esposa Mas em termos De palavra É a mesma coisa Então de repente O cara fala Ah eu te amo Não é nem eu te amo De eu quero casar contigo E ter filhos E um cachorrinho E passear no domingatado Não De repente Esse eu te amo Que ele está dizendo Traduzindo Para o português É tipo assim Olha eu gosto de tu Eu gosto da tua companhia Eu gosto de estar Conversando contigo Né De repente Pode ser isso E de repente Pode ser safadeza Pode ser somente Um cara Que está querendo Te luder Brincar contigo De alguma forma Tirar algum proveito Dessa situação Né Então De repente Eu te amo Não é eu te amo Os moldes Que nós conhecemos Na língua portuguesa Continuando Ele sempre fala Que me ama Que reza muito Para eu ir no Egito E eu não tenho Tanto dinheiro Eu trabalho Eu tenho a minha casa E o meu dinheiro Bem Eu iria arcar Com as despesas De ida E de volta Mas eu ia ter Realmente Que tirar Das minhas Economias Pronto Minha filha Isso aqui Já fecha tudo Baixa o fogo Tu não vai pra canto Nenhum Manda ele vir pra cá Pronto Manda ele vir pra cá Tá Vai correr risco Vai correr risco Mas pelo menos Tu estarás Na tua margem de segurança Tu estarás No teu país Qualquer merda Que der aqui Fica mais fácil De resolver Manda ele vir pra cá Porque para e pensa comigo Tu vai pegar Todas as tuas economias E vai-se embora pro Egito Tá Vamos botar quanta aí Eu tomei sem noção De passagens atualizadas Mas com tudo Sei lá Uns 10 mil reais Talvez E com tudo Tô falando em tudo Tá Passagem Gasto que ela vai ter lá Passaporte Invisto Com tudo Vamos botar uns 10 mil reais aí Aí tu pega As tuas economias Tu gasta Pra conhecer o boy Lá no Egito E depois Como é que fica Depois Tu tiver uma dor de cabeça E tiver que comprar Uma caixinha de rivotril Como é que tu vai comprar Se não tem mais economia Que assim Economia Eu já tava falando Economias É margem de segurança Tu não pode raspar Tua margem de segurança Pra questões Que não são Emergência Economias É pra emergência Aí tu pega Tua margem de segurança E tu raspa Toda E se ocorrer Uma emergência Tu vai fazer o que A menos que tu tenha Como repor Essas economias Que tu vai tirar Em um longo O período de tempo No futuro próximo Tudo bem Mas fora isso Passa o fogo Passa o fogo Vai pra canto nenhum E mora esse cara Viver pra cá Né? E ele não vai vir Por que ele não vai vir? Porque eu desconfio Que esse cara É mais um daqueles Malassombos da vida Que não tem nada O que fazer Que tá com a vida financeira Lascada E só tava procurando Na estrangeira Uma forma De se beneficiar Tá? Eu tenho essa desconfiança Vamos prosseguir aqui Eu falei Que eu ia ficar Em Alexandria E ele disse Que ele não precisava Pois ele já estava Com o nosso roteiro romântico Que seria Irmos para dar rápido Um problema aqui Como é que o cara Tá conversando contigo Amorosamente O cara fala que quer Casar contigo E aí tu vai lá Pro Egito Tu não tá indo Pra tua cidade vizinha Que qualquer dia Tu pode pegar um ônibus E ir Não Tu não tá indo Pra o estado vizinho Que tu pode pegar Ou também um ônibus Ou um avião E ir Não Tu tá indo Pra um outro continente Né? Que tu não vai poder ir Toda semana Todo mês E essa seria A oportunidade De que? Do cara Te apresentar A família dele Se ele quer Alguma coisa séria A primeira coisa Era ele te apresentar A família dele Não O cara vai te levar Não sei quantos quilômetros De distância Pra um lugar Onde Ele vai poder Provavelmente Um local 100% turístico E aí Ele vai poder Ficar sozinho contigo Pra ler o Alcorão É Ele quer ler o Alcorão Ele quer ficar Num ambiente mais Discreto Mais íntimo Pra ler o Alcorão Né? E assim Como é que Como é que dá pra achar Que dá pra vir Alguma coisa boa Isso aí? Aí beleza Vocês vão lá Pra o Derrabo Ficam lá Vai ler o Alcorão Aspas Beleza Tu volta pro Brasil E depois Vai fazer o que? A continuidade Faz o O que? Provavelmente Ele vai Sumir Né? Vai ter alguma coisa lá Deixa eu adivinhar Eu acho que vai ter Uma explosão No chip No telefone Ou vai cair Todas as linhas As linhas de comunicação Da internet Vai vir o míssil Da faixa de Gaza Pra Alexandre Vai destruir só a casa dele Ele vai sumir do mapa E pronto E tu vai ficar aqui Chora nas pitangas E chora nas pitangas Sem as tuas economias Que é o pior Continuando Mas eu não sou louca De ir Graças a Deus Fica até mais calma Com isso Vontade eu tenho Mas o medo é maior Ele é um homem muito lindo Fala lindas palavras E por ouvido Chamada poucas vezes Eu já perguntei pra ele Se ele tinha a intenção De ter um relacionamento Sério comigo Como casamento E ele disse que sim Tem não Pausa aqui Tem não Se ele tivesse Uma intenção De ter um relacionamento Sério contigo A primeiríssima coisa Que ele ia fazer Era te apresentar A família dele Mentira Ele não tem não Mas eu não conheço Ninguém na família dele Exatamente Por isso E por isso Eu te pedi ajuda Chamei ele Para vir ao Brasil Ele fala que Não pode Por causa Do trabalho Tá É trabalho escravo Tem férias não Trabalho De 12 meses Do ano Ah É trabalho escravo Tá Tá bem construindo Alguma pirâmide nova Né Que não tem férias Não Fia Ele não vem ao Brasil Porque ele não tem dinheiro Ele parca Com todas as despesas Com todas as exigências De vir ao Brasil Como turista Por isso que ele não vem Tá O que eu acho Que tu deve fazer É correr Isso aqui Vai Vai Para fora Vai Corre Ligeiro Bota uma quinta marcha E acelera Corre para as colinas Porque isso aqui Não tem futuro Não Tá Minha opinião E vocês aí Meu povo O que vocês Teriam para dizer Para ela Vamos para os comentários Nos veremos lá E no próximo vídeo Tchau Tchau